Fala rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais vídeos onde gameplay, logo no começo do vídeo Vocês já estão ligados, né? Manda aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí, pra sempre que tivermos de novo chegar uma notificação pra você Lembrando sempre que minhas redes sociais estão na descrição, cola lá pra fortalecer, que é muito importante Principalmente lá no meu Instagram, Gamer, beleza? Todo conteúdo de games fora do YouTube eu tô postando lá, tá muito da hora de postar Beleza? Eu conto com o apoio de vocês E mano, estamos aqui, estamos aqui, no GTA San Andreas, totalmente modificado, como você pode ver, ó quem tá aqui, ó Ó o Tiringa aí, ó Tamo aqui, mano E, como vocês viram no título de Natame, mano, eu vou fazer uma paradinha aqui Que eu sempre quis fazer, e do nada me veio essa ideia, tá ligado, de fazer Eu nunca tinha conseguido, eu nunca tinha conseguido, nunca tinha nem cogitado fazer, né? Que tem lá na área 51, conhecido aqui no GTA San Andreas, como GTA, ó, GTA como área 59 Não, 69, área 69 Esse nome bem sugestivo, né? Vamos pegar aqui nosso, o da firma Ih, rapaz Pera aí Eu tô aqui no emulador de Play 2, beleza, rapaziada? Nesse mod aqui Esse aqui é o emulador de Play 2, tranquilo? Eu tentei fazer na versão de PC, mas não sei por que não deu certo Eita preula O que é, rapaz? Porradão no Tiringa aqui, ó O cara ainda ficou bolado Mas vamos chegando lá, ó Vamos chegando lá, que eu vou fazer o que, mano? Invadir a área 51 aqui do GTA San Andreas Mais conhecida como área 69, área 69 Beleza? E Explorar lá, né, mano? Explorar lá, porque No O GTA normal O GTA é uma missão pra fazer lá Que é onde a gente pega o jetpack, né, mano? A gente rouba o jetpack lá Né? E vocês vão ver que tá tudo modificado, né? Porque aqui nem tem essa Aqui é deserto, né? E tá tudo cheio de Tudo Tudo mato aqui, né? Mas tem um lugarzinho que a gente consegue entrar aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Acho que eu já tô com o cheat aqui de Sair em polícia Porque geralmente, rapaziada Dá pra fazer o seguinte aqui Eu tenho um bug que dá pra fazer Eu não tentei fazer aqui nessa versão agora Mas na versão de PC, quando eu tentei, não deu certo Você vem de moto aqui, ó A moto, aquela moto freeway Tipo a Harley Davidson Você para aqui de lado assim, ó Quando você descer Ele já vai cair lá dentro Quer ver? Acho que com o carro não vai dar certo Ou vai? Tá vendo? Não deu Mas eu peguei essa versão aqui do Play 2 Do emulador de Play 2 Justamente Pra poder Pra poder Usar isso aqui, ó Entendeu? Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Tem como a gente teleportar lá pra dentro Deixa eu ver aqui, ó Interiores Área 51 E tamo aqui dentro Beleza, ó Geralmente Como eu falei pra vocês A gente entra aqui naquela missão do Detrust, né? De pegar o Jetpack Roubar o Jetpack aqui dentro Só que geralmente o pau tá moedas, né, mano? É 5 estrelas de polícia em cima E a gente não consegue fazer nada Né? Nunca consegui explorar isso aqui, ó Perfeitamente Então vamos dar um bizuco Que o que tem aqui Isso aqui já é padrãozinho, né? Uma salinha de monitoração Ali parece uma sala de Tipo, sala não, né? Tipo, ó É uma sala de máquinas Alguma coisa assim Será que a gente vai encontrar Algum ET por aqui, mano? Bagulho doido Bora dando rolezinho Bora dando rolezinho É, ó É uma sala de máquinas Aparentemente, né? Aparece uma sala de máquinas aqui Beleza Aqui a gente Aqui já é acessível mesmo Deixa eu Vim pra cá Dá pra descer aqui Isso aqui eu não sei muito bem O que é O que é O que pode ser Mas dá pra entrar ali por baixo também, ó Mas deixa eu vir por aqui Deixa eu subir ali novamente Naquele outro corredor ali E ver o que é que tem aqui, ó O que é que tem aqui? Não sei nem se isso é acessível Vamo ver aqui Beleza Ó, tem uma salinha aqui, ó Eita preula Tua salinha Ó o mapa Full HD, 4K O radarzinho aqui Acho que não vai dar pra ver O que que tem ali, não, né? Tipo É, muito Textura de Play 2, né, mano? Não tem como ver muito bem O que que tá ali Nessas imagens aqui, ó De monitoramento Essas salinhas de monitoramento Que doideira, hein? Beleza Prosseguindo Pra cá não tem nada Vamo voltar aqui Vamo ver o que mais a gente acha Nesse bagulho, mano Tem um noclip aqui também, rapaziada? Acho que na verdade Dá pra descer ali Não dá, não? Acho que dá, ó Quer ver? Não Opa, ali não é Acessável, hein? Parece Deixa eu ver se eu consigo Atrar no noclip aqui Deixa eu ver se vai dar algum ruim Onde é que é mesmo Noclip aqui, ó Ih, não tem Não tem textura no chão Não tem Ih, saímos aonde? Ah, aqui Onde fica o jetpack A gente rouba o jetpack aqui, ó Olha lá Ah, véi Não tem Não tem Como é que fala? Colisão Vamo subir Isso aqui acessava na missão Vamo subir aqui Eu queria estar fazendo na versão de PC Que ela roda um pouquinho mais fluida, né, mano Tentei deixar o gráfico o melhor possível aqui Agora a versão de PC roda mais fluido Só que eu não achei um mod compatível aqui Que funcione pra usar o snowclip aqui, belezinha Tá ligado? Então é até bom que já tá com esse aqui do Tiringa aqui, ó Boladão Saia aqui de teste Deve ter um ZT aqui em cima, hein? Nessas mesas aqui, hein? Não queria falar nada, não Saia de servidor Isso aqui é também acessível na missão Mas como é acessível na missão E tem cinco estrelas De polícia, exército Todo mundo em cima da gente A gente nem tem como explorar Não prestar muita atenção, né, mano? Aqui outra salinha também Servidores A gente só passa rápido mesmo Pra poder fazer a missão E vazar logo ali, ó Mais laboratório Mesa ali, ó O que será que eles usam nessas mesas aí, né? O que será que eles Eles estudam nessa mesa aí, né? É, meu parceiro Tá ligado o que é isso aqui, né? Não dá pra correr mais do que isso Mas vambora Beleza, aqui a gente desce, né? Não tem tanta coisa assim pelo jeito, né? Vamos entrar aqui, ó Aqui já faz parte do Da missão também Dá pra entrar por aqui? Ó, tem água no chão Ó, pra sair daqui Será que tu sobe, não? Não, sobe? Sobe sim, ó Cadê? Peraí Ih, rapaz É pra sair daqui agora Bora, tirinha Filá, pé Voltando pra cá Ali é aquela sala que a gente foi É, não é? Ou não? É aquela sala do Não sei, deixa eu ver Não, não, não pula não Cai não Foi aqui que a gente foi, né? É estranho Ali de fora parece que é outra coisa É, ó Do lado de lá não aparece esse radar, não A gente vê daqui, ó É Essa aqui é a parte que eu entrei no noclip Não dá pra acessar Ah, vai ser eu continuar no noclip Deixa eu ver se eu consigo Peraí Não pode ir muito rápido, não? Quando o noclip bugar Ah, tá ali, ó Ali já tá até no limbo, já, ó Se eu descer Ó Ih, ó Ih Já buga tudinho Deixa eu voltar pra cá Se noclip aqui é tudo errado Eu quero ir pra trás Você tem que apertar Ih, tem um celular aqui Nem tá ligado Ih, meu Deus Aí, beleza Qual é esse celular? Onde é que acessa ele? Ah, tem um celularzinho aqui, ó Ih Tirar a céu com tirinha Não Já tirou a volta Hih Ô Uber Bar do seu Zé Mecânica Cris Redentor Rapaz, dá pra fazer bastante coisa nesse aqui, hein? Bagulho doido, hein? Esse mod aqui é da hora, mano Eu vou tentar, rapaziada Deixar na descrição aí É porque eu já tenho muito tempo que eu baixei essa versão aqui Essa ISO do Play 2 aqui Essa ISO do Play 2 aqui GTA 5 modificado Isso aí é o GTA... É o GTA... GTA 5, não GTA San Andreas GTA San Andreas É Generations, que chama Os mods BR que fazem isso aqui Eu vou tentar deixar na descrição aí Beleza? Vou tentar encontrar E deixar o site deles na descrição pra vocês Se ele quiser jogar Tem bastante coisa pra fazer, mano Vocês viram ali que tem Um monte de mod, né, mano? Bagulho doido É, aqui estamos voltando pro começo, né? Não tem tanta coisa assim Vamos aqui, ó Deixa eu só voltar pra cá Ah, eu achei Tô meio decepcionado Eu achei que eu ia achar uma Uma mesa com Cheio de ET Em cima dela É, aqui foi a gente chegou Tem uma outra entradinha ali Deixa eu só ver a outra entradinha Acho que ela fica por aqui, ó É, aqui pra baixo Ih Então, se eu achar Eu vou deixar na descrição aí Beleza, rapaziada? Se vocês quiserem baixar aí Tem bastante mod da hora Aqui nessa versão, mano É, aqui, beleza Que chega É, mesmo lugar É É isso aí, né, mano? Não tem muita coisa diferenciada, não Eu achei que teria Mas é interessante a gente Entrar num lugar desse Sem estar na missão, né? Pra poder ver como é que é Eu sempre quis ver Sempre tive curiosidade Mas é, rapaziada Deixa aí nos comentários Se você gostou Deixa aquele likezão Pra fortalecer também Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí também Pra sempre que tivermos de novo Chegar uma notificação pra você, beleza? Deixa também sua sugestão aí, beleza? O que é que eu posso trazer mais pra vocês aí Que vocês queiram ver Tranquilo? Aqui no GTA San, GTA V, etc Tranquilo? Tamo junto É nóis Valeu, falou aí Até mais, mano E aí Tchau Tchau, tchau.